Olá amigos e amigas, aqui é o professor Washington, vou falar um pouco para vocês sobre o assunto da prova O2 de Biologia, que está no capítulo 8, cujo tema é consumo energético, obesidade e anorexia, que se inicia na página 75. Bem, às vezes comer muito, em cada uma das refeições ou em todas, não significa que você esteja ingerindo todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo. Mas qual seria a recomendação diária que o Ministério da Saúde dá? A recomendação diária seria de 2 mil quilocalorias, uma refeição com 2 mil quilocalorias para a população acima dos 2 anos de idade. É claro que isso aqui é um parâmetro, não é? Depende muito do sexo, depende muito da idade, do nível de atividade física que a pessoa tem durante todo o dia, presença ou ausência de doenças, enfim. Mas fiquem com esse número para a prova de vocês, tá? A recomendação do Ministério da Saúde. Mais abaixo, nós vamos entrar realmente no assunto que interessa, que são os distúrbios alimentares. Falar um pouco dos distúrbios alimentares. Os distúrbios alimentares, eles podem se manifestar de diferentes maneiras, mas é comum aparecer em pessoas que têm a alta imagem prejudicada. O que seria isso? A pessoa se olha no espelho e não gosta do que viver. E para isso, ou se acha acima do peso, ou abaixo do peso, e para isso, busca um conceito, um conceito, né? Dessa situação de forma equivocada, de forma errada, né? Ou para, no caso da alimentação a mais, ou para menos, né? Tá certo? Então, esses transtornos, né? Eles são comuns em pessoas que são vidradas, nenhum tipo de alimentação, né? Sem agrotóxicos, sem aditivo alimentar, elas são muito rígidas, né? E devido a essa rigidez, elas podem adquirir um transtorno obsessivo compulsivo, que já seria o início da anorexia. Mas, professor, não existe nenhum tipo de distúrbio alimentar que tenha fatores hereditários, né? Que a criança já nasça com esse problema. Sim, existe apenas um, tá? Que é a obesidade mórbida, né? É um distúrbio alimentar que tem fatores envolvidos, fatores genéticos, né? Fatores genéticos envolvidos, né? Os pacientes, em geral, são crianças, né? Apresentam uma constante, enorme apetite por alimentos extremamente calóricos. Podem chegar a morte por complicações causadas pelo excesso de peso, tá? Então, se falar em distúrbio alimentar, ao qual tem fatores genéticos envolvidos, lembre-se, obesidade mórbida, tá? Aqui da anorexia, né? A anorexia é um comportamento obsessivo, que a pessoa, né? Que tem essa autoimagem prejudicada, ela faz de tudo pra manter seu peso abaixo dos níveis esperados, tanto pra sua estatura como para o tipo físico, né? Ela tem essa percepção distorcida do corpo que a faz se sentir gorda. Mesmo que uma pessoa, né? Bem próxima, diga que ela já está abaixo do peso, quando ela se olha no espelho, ela ainda se acha que está acima do peso e pra isso, recorre, né? A esse conserto de forma equivocada, né? Tá certo? Então, essas pessoas, né? Que sofrem com anorexia, né? Elas fazem, ó, submete-se a exercícios físicos intensos, após se alimentar, induz o vômito, genjum, tomo diuréticos, né? Enfim, então a coisa é uma doença que é séria, né? O transtorno é sério e pode levar até a morte, né? Por inanição, desnutrição, né? Tá certo? Isso pode levar até a morte. Então, falou em perca de peso excessiva, lembre-se, anorexia, tá? Anorexia. O inverso é a obesidade, né? A obesidade é o distúrbio alimentar, que é um dos maiores problemas de saúde atualmente, no mundo todo, tá certo? Apresenta fatores hereditários, como nós vimos que a obesidade mórbita, né? E é causado por uma má nutrição em decorrência de um distúrbio no balanceamento dos nutrientes, induzido, entre outros fatores, pelo excesso alimentar, né? Quando eu falo má nutrição, a pessoa se alimentar mal, né? Tem um excesso alimentar, é um excesso muito grande de alimentos, tá? Tá certo? Mas, professor, qual seria o principal causador da obesidade, né? O principal causador da obesidade, meus amigos, é o sedentarismo, tá? O principal causador, né? Pelo excesso de peso, né? E da obesidade é o sedentarismo, né? Por esse motivo, né? A atividade física tem que ser a primeira medida de qualquer programa de tratamento, tratamento da doença, tá bom? Tá certo? Então, né? Então, lembrar disso, né? O principal causador do excesso de peso, obesidade, é o sedentarismo, tá? Bem, daí nós já vamos para a digestão humana, né? Espero que fique bem claro para vocês, né? A distinção de anorexia e obesidade. Perca de peso excessivo, anorexia. Ganho de peso excessivo, obesidade, tá? Então, vamos para a parte aqui mais importante do capítulo, que tem muitas coisas na prova de vocês, que é sobre a digestão humana, né? Que é um dos processos mais importantes que ocorrem, né? No ser vivo, tá? Porque é através desse processo, gente, que os nutrientes que vocês viram na prova 1, que são carboidratos, proteínas, os lipídios, são a... passam para o organismo, são absorvidos pelo organismo. Isso porque esses nutrientes são moléculas grandes, né? Que o nosso corpo não consegue absorver na forma que estão. Então, a digestão nada mais vai, nada mais será do que quebrar esses nutrientes em moléculas simples, tá? Então, existem algumas reações, né? Para a quebra dessas moléculas e nós vamos ver aqui como é que ocorre isso, né? Então, o processo da digestão humana começa na boca com duas coisas simples, a mastigação e a insalivação. Eu vou passar aqui para a figura, né? Para mostrar a vocês. Então, o que nós temos aqui começa na boca, né? Com essa mastigação e insalivação. A mastigação é feita pelos dentes, tá? Os dentes fazem a chamada digestão física, né? Do alimento, que vai apenas triturar os alimentos, né? Vai haver uma trituração dos alimentos. Por isso, a mastigação é muito importante. Quanto mais se mastiga, melhor é o resultado final da digestão, tá? Então, lembrar também que os dentes, né? Além dessa trituração, né? Nós, seres humanos, possuímos durante a vida 20 dentes provisórios, né? Na nossa infância, que são chamados dentes de leite, que são substituídos por 32 dentes permanentes na vida adulta, né? Tá certo? Os adultos, né? Seriam 32 dentes permanentes. E a saliva, né? A saliva, ela também tem sua importância. Onde é que ela é produzida? Ela é produzida por esse conjunto de glândulas que eu vou mostrar a vocês, ó. Temos aqui, ó, essa glândula chamada glândula parótida, tá? Parótida. Aqui no queixo, que é a máxila, nós temos a submaxilar, que não tem o nome aqui. E abaixo da língua, nós temos a sublingual. Então, conjunto de três glândulas, tá? E eu quero que vocês lembrem desses nomes para a prova de vocês. Quem são as glândulas salivárias? Glândulas parótidas, sublinguais e submaxilares, né? Elas que são responsáveis pela produção da saliva, que é um líquido viscoso e responsável pelo umedecimento da comida. E importante também, outra informação sobre a saliva. Ela que faz a digestão química do amido, que nós vimos lá na prova 1, que é um carboidrato, o amido, né? Tá certo? Mas como ela faz essa digestão? Ela faz essa digestão, gente, porque a saliva, além de ter água, ela tem sais minerais e ela tem uma enzima que realiza esse processo, que é chamado pitialina ou amilase salivar, tá? Então, eu vou mostrar a vocês aqui na figura o que é que a amilase salivar faz com o amido. Aqui embaixo, ó. Então, a amida, que é uma molécula grande, ó, tá vendo? Tem uma molécula assim grande de amido, né? Então, a saliva vai ter água, vai ter também a amilase salivar, que é chamada também de pitialina, né? Lembrar para provar a amilase salivar e quebra esse amido em moléculas menores chamadas de maltose. Então, essa é a função, né? Da saliva, né? Que tem a amilase salivar, né? Que vai transformar o amido em maltose, tá? Então, feito isso, né? Na boca, o alimento vai ser encaminhado para o esôfago, tá? Como é que isso ocorre, né? A deglutição do alimento, né? Então, quando nós vamos deglutir, é importante que vocês saibam onde fica o epiglote, né? Que se chama de pombo de adão, né? Ela tem uma função importante, né? Então, assim, quando a gente vai deglutir, a língua, a língua, ela bate com muita força no palato, que é conhecido como o céu da boca, tá? Então, essa posição da língua faz com que a glote suba, né? Fecha as traqueias, que é por onde vai o ar para os pulmões e abra o esôfago, que é esse tubo aqui, que é o que eu quero que vocês mais tenham atenção, tá? O esôfago, né? Então, o alimento, como ele fala aqui, ó, da faringe, né? O bolo alimentar passa para o esôfago, passa pela epiglote, desculpa, e se encaminha para o esôfago. Então, o que é o esôfago? Lembrar disso aqui, tá, gente? É importante porque tem na prova de vocês. É um tubo muscular com aproximadamente 25 centímetros de comprimento, né? É um tubo parado, não. Ele realiza movimentos de contração e relaxamento involuntários em ondas. Como é que são chamados esses movimentos? Movimentos peristálicos. Então, apareceu na prova, tubo muscular com aproximadamente 25 centímetros de comprimento, que realiza movimentos involuntários, você vai dizer que é o esôfago, tá? Apareceu na prova o nome de... como é que é chamado os movimentos involuntários que acontecem no esôfago? Aí você tem que falar movimentos peristálicos, tá? Movimentos peristálicos. Então, graças a esses movimentos, o alimento percorre todo o esôfago e chega ao estômago, tá? Que é esse órgão em forma de bolsa. Falou em alguma forma de bolsa na prova, morreu a questão, é o estômago, tá? Então, no estômago, o bolo alimentar que chega, é chamado assim, ele também vai ser amassado, porque o nosso estômago, gente, ele também realiza movimentos peristálicos, tá? Ele amassa o bolo alimentar. E isso é importante porque facilita a ação do suco gasto, né? Um suco digestivo, tá? Que é composto de água, sais minerais e tem um ácido clorídico. Por isso o ambiente de estômago, ele é tão ácido, porque tem um ácido clorídico presente. E essa enzima que é importante, a pepsina, é a enzima que ajuda a água na digestão química de proteínas, transformando em peptonas, ó. Então, tá aqui no estômago as proteínas, ó, como são moléculas grandes, né? No estômago o suco gasto vai ter água, tem a pepsina, tá? Tem a pepsina e transforma através de uma reação química em peptonas, né? Então já, aí já tem o, a molécula menor, tá? Então o alimento, professor, o alimento no estômago ele passa rapidamente aqui para o intestino delgado? Não, né? Ele só vai sair daqui, leva no mínimo, umas quatro horas, tá? Para sair daqui do estômago, né? Dependendo do bolo alimentar que chegou, tá? Para passar por, para ser liberado para o intestino delgado, em pequenas porções, tá? Ele só vai sair daqui do estômago quando ele está, ele está como se fosse uma pasta bem líquida, tá? A gente, bem líquida, ele é liberado aos pouquinhos para, para o intestino delgado, tá certo? Para o intestino delgado. Bem, gente, é, chegando no intestino delgado, né? Chega no intestino delgado, o, 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 o bolo alimentar, ele vai sofrer a ação de um suco produzido, né? Pelo próprio intestino, né? Eu quero só voltar um pouco, né? E dizer para vocês que o intestino delgado é um órgão que tem cerca de seis metros de comprimento, que também realiza movimentos peristálicos. É aqui no intestino delgado que vai, que o alimento já todo, os nutrientes já todos quebrados, moléculas simples vão passar para a circulação sanguínea e essa circulação sanguínea que vai fazer o transporte para as células, né? Dos nutrientes, tá? Então, aqui chegam junto com o bolo alimentar, vão chegar a algumas secreções. Primeiro, o intestino produz a sua própria, né? A sua própria secreção, que é chamada de suco entérico ou suco intestinal. Então, lembrar, o intestino delgado, ele produz um suco, que é chamado suco entérico ou suco intestinal, tá? Suco intestinal. Junto com esse suco entérico, chegam outras secreções, produzidas por os chamados órgãos anexas de digestão, que é o fígado, que produz a bile, que é um líquido amarelo esverdeado, tá? Que é armazenado aqui na vesícula, nessa bolsinha verde aqui, que é a vesícula biliar, que é jogada no intestino. E também o pâncreas, que produz o suco pancreático, que também é jogado aqui na parte inicial do intestino, né? Esses órgãos são chamados órgãos anexas de digestão. Fígado, vesícula biliar e pâncreas são chamados órgãos anexas de digestão. Por quê? Porque participam do processo digestivo, porém, não tem contato direto com o alimento, tá? Não tem contato direto com o alimento. Então, aqui do intestino, lembrar disso, lembrar dessas dicas, né? O nome do suco que é produzido. Aí, professor, e qual é o principal componente digerido aqui no intestino? São os lipídios, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês os lipídios, né? Pela ação de uma enzima chamada lipase, tá bom? Antes, só reforçar aqui a dica, né? Lembrar, na prova, costumeiramente, gente, caem essas informações. A bile, líquido amarelo esverdeado, produzido pelo fígado e armazenado, na vesícula biliar. Então, falou em líquido amarelo esverdeado, você vai dizer que é a bile e o suco pancreático, produzido pelo pâncreas, né? Então, o fígado, a vesícula biliar, como eu já disse, a vesícula biliar e o pâncreas são chamados de órgãos anexas de digestão. Pois, interferem no processo digestivo, mas não mantém contato direto com os alimentos. Então, voltando aqui, ó, tá aqui, os lipídios, né? Bem grande, ó, a bile atuando, né? A bile aqui, ó, né? E tá aqui a enzima que eu falei, ó, no intestino delgado, a lipase, né? Então, note que todos os alimentos, os nutrientes que nós ingerimos, ó, aqui no intestino, ó, como chegam as gorduras, ó, ácido, gráscoa e glicerol, né? Como chegou aqui, as proteínas, ó, são todos transformadas em aminoácidos, moléculas simples, ó. Os carboidratos lá do início, na boca, chegam nessa forma de glicose, né? Então, ocorre a absorção nessa região aqui, né? E como é que se dá essa absorção, professor? Essa absorção, né? Essa passagem do tubo intestinal para as células e depois para a circulação sanguínea, se dá por um processo chamado de difusão, tá? Não esquecer disso, né? No intestino delgado, os nutrientes reduzidos e transformados em moléculas simples, são absorvidos por meio de um processo de difusão e passam para o sistema circulatório, que os encaminhará às células, né? E essa difusão, gente, ela ocorre com uma grande eficiência. Por que que isso ocorre com grande eficiência? Porque as células que formam, né? A parede interna do intestino delgado, tá certo? Elas possuem especializações da membrana plasmática, que são chamadas, ó, lembrar desses nomes, tá? Vilosidades e microvilosidades, né? Elas aumentam consideravelmente a superfície de absorção, né? Do intestino delgado, permitindo que haja passagem de moléculas simples para a circulação e a circulação sanguínea, né? Distribui para todas as células, como já foi falado aqui, tá? O resto alimentar, gente, né? Então, depois de percorrer o intestino delgado, ter absorção é passado para o intestino grosso, tá certo? Essa região que nós temos aqui, intestino grosso, né? Note que na entrada do intestino grosso, tem esse órgão aqui, né? Que é em forma, parece um vermezinho, né? Porque ele tem esse nome mesmo, órgão verbo e forma, isso aqui é o apêndice, tá? Então, aqui, o intestino grosso, ele é formado pelo colo, né? Colo ascendente, transversal, descendente, sigmoide, aqui é o rep e o ânus, que é a parte final. Então, vamos ver aqui primeiro, né? Falar aqui do intestino grosso, tá? O intestino grosso, ele, ele, ele vai ter na sua entrada, né? O apêndice, como eu falei, ó. Então, apareceu na prova, né? O termo órgão pequeno e vermiforme, né? Então, você já pode dizer que é o apêndice, né? A forma de verbo, né? Não tem papel importante no nosso processo digestivo, né? Mas ele é de uma importância grande no aparelho digestivo dos herbívoros, animais que se alimentam de plantas, né? Tá certo? Porque ele ajuda na digestão da celulose. Os seres humanos não conseguem digerir celulose, tá? Então, assim, e também no intestino grosso, nós vamos encontrar um conjunto de bactérias, tá? Que formam a nossa flora intestinal. Elas estão presentes aqui no intestino grosso, né? Tá certo? Esse conjunto de bactérias, eles vivem no chamado, na chamada protocooperação com o ser humano. Mas como é que é isso, né? Então, nós ajudamos elas e elas também nos ajudam. Como? O resto alimentar, elas fermentam, tá certo? E dessa fermentação, para retirar o alimento delas, elas produzem para a gente, ó, vitaminas K e do complexo B, né? E o que é que nós damos a elas em contrapartida, né? Elas recebem do ser humano abrigo, vão estar guardados, né? No intestino grosso e também alimento, tá? Então, isso é chamado protocooperação, tá? Lembrem disso, papo. E para aí, uma coisa importante que eu já ia até me esquecendo e não tenho no livro de vocês, é a função principal do intestino grosso. O intestino grosso, ele é responsável pela absorção de água, né? Como eu falei para vocês, aqui é uma pasta bem líquida, né? Então, o nosso corpo não quer perder água e nem sais minerais. Então, é no intestino grosso que vai haver a absorção de água e sais minerais. É por isso que as fezes saem pastosas, desenturecidas, porque é a retirada da água, né? E os problemas intestinais, né? No aparelho intestino que pode acontecer quando a pessoa tem uma infecção grave, né? Como é um alimento muito gorduroso ou estragado, isso pode alterar a absorção de água. Ou seja, a água pode permanecer, né? No resto alimentar e formar as fezes líquidas, né? Então, certo que a gente conhece basicamente por desenteria ou diarreia. O oposto também pode acontecer. O intestino grosso absorve muita água, tá certo? E causa a chamada constipação intestinal ou prisão de ventre, tá certo? Constipação ou prisão de ventre. Então, gente, é isso que eu tinha que passar para vocês. Uma boa leitura e uma boa prova para vocês. A gente se vê na próxima. Tchau!